PORQUE AGORA NOIS É QUEM? Dizem que se importa quando não Dizem que se importa quando não Desculpa se eu não tinha condição Agora tiro toda a maldição Olha se ela tá mentindo bem O jeito que ela fala que ela tá mentindo bem O jeito que ela olha quando eu tô fazendo atenção O jeito que ela olha quando eu tô olhando bem Dizem que se importa quando não Dizem que se importa quando não Desculpa se eu não tinha condição Agora tiro toda a maldição Olha se ela tá mentindo bem Jeito que ela fala que ela tá mentindo bem Jeito que ela olha que eu não tô